Hoje eu vou gravar o vídeo pra vocês que eu tava muito ansiosa pra gravar. Essa semana chegou a minha bolsa, essa bolsa que eu vou usar pra trabalhar nesse ano de 2024. E eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou levar na minha bolsa. E, claro, vou mostrar os meus materiais que eu vou usar nesse ano como professora. E eu também, no final desse vídeo, vou mostrar o meu caderno de organização das armas, tá bom? Então, fica até o final pra você ver também. Vamos começar? Normalmente, quando eu levo o computador pra escola, eu não levo o iPad. Mas eu quero colocar tudo aqui na bolsa pra vocês verem que cabe tudo. Essa bolsa é da Anacapri, eu vou deixar o modelo aqui na tela pra vocês. E ela é uma tote, né? Tote bag que tá super em alto porque é uma bolsa mais espaçosa, né? Uma bolsa maior. E essa é um tamanho grande. E o objetivo, quando eu escolhi ela, eu comprei pelo site, tá? Foi que coubesse mesmo todas as coisas que eu preciso. Porque o ano passado, eu precisava levar duas bolsas quando eu tinha que levar o computador. Ou seja, quase sempre. E aí, a ideia é levar uma bolsa só com tudo que eu preciso dentro. Eu comprei umas necessárias pra organizar tudo que eu preciso, pra também não esquecer nada. Sempre ficava uma coisa pra trás. E aí, quando eu chegava na escola, eu precisava, eu não conseguia. Às vezes, fazer o que eu precisava porque eu tinha esquecido o material. Mas vamos lá. Vamos começar pelas coisas grandes, né? Então, vou colocar primeiro o computador. O meu computador é um MacBook Air de 13 polegadas, bem pequenininho. E ele cabe aqui, ó, certinho. O segundo item, vou colocar o iPad. O meu iPad é 9ª geração, ele tem 10.2 polegadas. Então, ele é tranquilo, cabe aqui com certeza, confortavelmente. E eu vou levar esse caderno. Esse caderno que eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo. Nele, eu vou conseguir fazer todas as coisas que eu preciso pra escola. Então, vai ser só esse caderninho aqui que eu vou levar. Aí, tem sempre, né? Celular. Vou colocar aqui também. Deixa eu colocar essa. Vou puxar uma confada. Vou colocar isso aqui. Vocês continuarem vendo ela, né? Sim. Então, nessa bolsinha, eu tenho borracha, apontador. Tenho uma régua de 15 centímetros. Às vezes, faz falta. Tenho corretivo e fita. Post-it. E tenho aqui também, ó. Uma caneta azul e uma preta. Essa caneta é da CIS. Espíro. Aí, eu tenho essa caneta aqui que eu ganhei há muito tempo já. Ela é uma caneta, né? Uma caneta azul normal. E aqui, ela tem essa ponta de marca-texto. Laranja. Aí, eu tenho dois lápis. Tenho um marca-texto rosa, que é tom pastel. Para usar no caderninho, né? Se precisar. Eu acho que ele não vai transferir para o outro lado. Esse aqui já é mais forte. De repente, eu tenho que tomar mais cuidado para usar esse. Aí, uma caneta azul bique. Normal. Essa borracha que eu tenho aqui, eu comprei junto com esse lápis aqui, ó. Já tem anos. Ela está desse tamanzinho, mas dá para usar, gente. Eu não vou descartar. O negócio dá para usar ainda. Está feia, está pequenininha, mas ainda dá para usar. Aí, eu tenho essa bolsinha aqui com um fone de ouvido. Tenho dois fones. Porque esse preto aqui, ele dá para o iPad e para o computador. E esse branco aqui, ele funciona no iPad e no telefone. Esse branco não funciona no computador e esse preto não funciona no telefone. Então, eu preciso carregar os dois, mas eu ganhei essa bolsinha aqui de uma amiga. Dá para pôr tranquilamente. E fica bem organizadinho aqui. Se eu quiser pôr, olha, eu tenho essa necessaire aqui que eu comprei para colocar cabos. Então, se eu quiser colocar também ela aqui dentro, ó, cabe tranquilamente. Inclusive, eu acho que eu vou até deixar aqui. Então, aqui está os fones. Aqui eu tenho, porque não cabe, né, no meu estojo, um grampeadorzinho, que eu já precisei, tá? Na escola e não tinha, ninguém tinha para emprestar. Na verdade, eu acho que eu peguei emprestado de algum aluno. Uma tesoura. Aí, eu tenho esse cabo aqui, que dá para carregar o celular e o iPad. Isso aqui é do celular e esse aqui é o cabo que veio com o iPad. Ou seja, eu tenho um outro cabo que eu deixo ele guardado nas minhas coisas. Aí, eu não vou precisar me preocupar em tirar isso aqui da bolsa. Ele vai poder ficar sempre na bolsa, porque eu já tenho ali o que eu uso. Agora, o do computador é esse cabo aqui. E a entrada dele também dá aqui, ó. É muito fraquinho isso aqui para o computador. Mas, para uma emergência, eu consigo usar essa fonte no computador, no iPad e no iPhone. Então, uma mão na roda, né? Porque aí, eu levo só... Eu levo dois cabos e uma fonte só e está tudo certo. E isso aqui, é... O MacBook, ele não tem... Ele só tem entrada USB-C. E, para usar o projetor lá da escola, eu preciso de uma entrada HDMI. Aí, eu uso esse adaptador. Ele tem entrada HDMI, VGA, USB e outra entrada USB-C, aqui. Aí, eu levo ele também, porque eu quero conectar no projetor da escola. Aí, eu preciso dessa entrada aqui, HDMI. Então, aqui está a bolsinha de cabos e carregadores. E, como tem espaço, eu aproveitei para colocar isso aqui. Vou colocar o fundo aqui, tá vendo? Gente, achei linda essa necessaire, assim... Tem essa coisa holográfica, né? Prateada, com estrelas. Eu amei. Está bem a minha vibe, assim. Então, eu estou na vibe de coisa com brinde, sabe? Aí, tem essa outra, né? Esse aqui também é bem grandona. Comprei de propósito, assim, grande para caber tudo. E, nessa aqui, tem coisas, assim, para cuidados pessoais, higiene, essas, né? E coisas do tipo. Tem essa bolsinha aqui, com remédio. Aqui, tem band-aids. Tem band-aids e um remédio... Não é band-aid, né? Os curativos. É outra marca, né? Não é dessa marca band-aid, não. Tem remédio para dor de cabeça. Eu não sou fã, tá? De tomar remédio. Mas, é bom ter quando a gente precisa. E, quando eu realmente não estou suportando, eu tomo remédio, né? Tenho relaxante muscular aqui também. Inclusive, acho que eu posso até cortar isso aqui e deixar só a parte que tem comprimido. Aí, eu tenho lencinho de papel. Ah, esse aqui é um lencinho de papel normal mesmo. Não é lencinho de umedecido. Mas, é muito útil isso aqui, ó. Um dia, eu estava andando na rua e aí, eu pisei essas calçadas que são pedras, né? Tipo paralepípedos. E aí, elas ficam fofas e acumulam água. Eu pisei nela e ela... Toda a água que tinha embaixo voou para o meu outro pé. Eu não estava com lencinho na bolsa, né? Mas, se tivesse, era só pegar aqui, ó, um lencinho. Secar meu pé, secar minha sandália e estava tudo certo. Então, isso aqui é muito útil ter na bolsa. Para outras situações também, né? Aí, eu tenho a minha carteirinha, que é bem antiga. Está toda manchadinha. Pensando até em trocar, mas... Esperar a situação financeira ficar confortável. Aí, eu vou ir com... Eu tenho um hidratante para mão, que eu amo ter. Esse aqui está acabando, ó. Quer me dar um presente? Me dá um hidratante para mão, tá? Qualquer um, eu amo ter. Aí, eu tenho também um hidratante labial. Esse da Carmed. Eu tenho um gloss. Esse aqui, que é nude, que é facinho de passar. Não precisa nem de espelho. Inclusive, eu não tenho espelho aqui na minha bolsa. Eu tenho que providenciar um. Aí, eu tenho também uma xuxinha de cabelo. Tenho grãos para o cabelo também, se precisar. E álcool em gel. Eu tenho esse de sachê, que é fácil de pôr no bolso, né? Se precisar deixar a bolsa em algum lugar. E tenho esse aqui, que é... Acabou. Eu encho ele de novo. Continuo usando. Então, essa é a minha segunda necessaire. Cabe muita coisa aqui ainda, viu? Aí, eu também vou levar na minha bolsa. Meus óculos. Eu coloco os dois aqui. Um óculos de sol e o meu óculos de grau. Porque, se eu estiver na rua, eu estou com óculos de sol. E quando eu entro, ponho o de grau. Quando eu entro na escola, né? Então, é fácil. Raramente ficam os dois aqui dentro, né? Geralmente, é um só. E aí, eu coloco aqui dentro da bolsa. E aí, a minha irmã... Eu tenho duas irmãs, tá? Algumas pessoas me acompanham. Eu acho que só tenho essa minha irmã, a Júlia, que mora aqui comigo. Mas, eu tenho duas irmãs. Uma outra que é... Ela tá no meio, né? Mais nova do que eu e mais velha do que a Júlia. Aí, a Júlia foi lá passear na casa dela esses dias. E ela me mandou esse presentinho aqui, que eu vou colocar na minha bolsa nova. É um chaveiro lindo. Que brilha. Fica super discreto aqui, só que não. Eita, mas como ficou cheio. Eu vou mostrar de pertinho pra vocês agora. Deu uma olhada nesse chaveiro. Como que ele brilha. Lindo, né, gente? Muito lindo. E aqui, tudo que eu coloquei dentro da bolsa. O estojo e o óculos estão aqui. Computador, iPad, celular. E as duas necessárias. Como elas são moles, elas são muito volumosas, mas eu posso apertar elas, tá vendo? Pra poder fechar a bolsa. Vocês acham que eu vou aguentar carregar esse peso todo na minha bolsa? Eu acho que eu vou continuar optando por levar ou o computador ou o iPad. E como o computador é muito mais útil pra mim na escola, eu vou levar o computador. Então, eu já tirei o iPad e já ficou mais leve, né? Pra ser bem honesta pra vocês, não vai dar pra fechar essa bolsa, não. Ela tinha que ser um pouquinho mais alta. Tipo assim, eu consigo levar tudo aqui. Aliás, ela é a minha bolsa que cabe ao computador. É a única bolsa que cabe ao computador. Eu acertei nisso, mas pra fechar ela, eu acho que só se a bolsa estiver vazia. Mas de qualquer forma, dá pra carregar tudo aqui desse jeito. Mas, o meu sonho mesmo é ter uma tote quadradona, sabe? Tipo essa do Marc Jacobs, mas não ela especificamente, porque ela é bem cara. E essa aqui, pra quem ficou curioso, ela custou R$145,99 essa bolsa. Um 50% de desconto lá no site. Então, vai ser ela mesmo por todo esse ano. Quem sabe o ano que vem eu compro uma maior. Ou, como essa aqui eu ganhei, quem sabe eu não consigo comprar uma. Se eu comprar, com certeza vocês vão saber. Mas eu tô muito satisfeita, a bolsa é lindíssima. Inclusive, essa bolsa, ela... Eu escolhi ela, porque quando eu bati o olho, eu lembrei dessa bolsa aqui, de uma marca francesa. Mas eu só lembrei, tá? Eu sei que o shape não é igual. Mas o fato dela ser, assim, com essa base quadrada, com isso aqui mais alongado, me fez lembrar dessa bolsa. E eu amei a minha bolsa. Agora, vamos lá que eu vou mostrar o caderninho pra vocês. Então, isso aqui vai funcionar da seguinte forma. Então, aqui nessas primeiras folhas dele, tem o calendário, né? E tem como planejar todos os meses do ano, aqui, de janeiro até dezembro. Que vai ser muito útil pra mim colocar as atividades de cada mês aqui, os quadradinhos nos dias, né? Que eu vou dar aula, que eu ainda não sei porque eu não recebi, né? Meus horários. Vai demorar um pouquinho ainda. Aí, aqui, são algumas datas importantes que eu posso colocar, datas em que eu vou recolher trabalho, que eu vou fazer alguma avaliação, que eles vão ter avaliações, semanas de avaliação da escola mesmo, né? Aí, eu vou colocar aqui. E aqui, eu vou fazer um controle, sexto A e sexto B, vou colocar o nome dos alunos e vou colocar sempre que eu der uma atividade, quem fez, quem deixou de fazer a atividade, quem participou da aula, como se fosse uma avaliação, tá? Mas avaliação da aula em si. Outra coisa interessante nesse caderninho é que ele vem com essa página aqui pra você organizar a semana. Então, no dia da semana que eu der aula, que serão quatro aulas por semana, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, o tema da aula que eu vou dar, qual turma eu vou estar em cada dia. E eu não sei porque que aqui começa em abril, tá vendo? Esse caderno, ele é esquisito porque ele começa em abril. E toda semana eu vou poder fazer isso, mas só a partir de abril, né? Mas aqui, o que me interessa são essas, aqui eu organizo a semana de trabalho e aqui eu tenho a oportunidade de fazer meu plano de aula. São várias coisas, porque cada virada de folha aqui, ó, eu tenho uma parte de organização da semana e uma parte pautada pra eu fazer as anotações. E aí, aqui no final, é só pauta mesmo. Tudo que eu precisar fazer, eu vou colocar aqui e aqui atrás eu posso colocar o telefone aqui. O telefone importante lá da escola, da recepção, da secretaria, de algum pai de aluno, de repente. Nunca precisou, né? Mas eu tenho esse espaço aqui pra fazer uma agenda telefônica com a galera do trabalho. Então, eu achei bem completo, achei útil, né, pra isso, pro trabalho, que eu acho que eu posso usar só esse caderno aqui pra tudo. Como agenda, como planejador, os meus planos de aula, o controle das atividades, a participação dos alunos. Eu posso ter tudo isso sem precisar carregar um monte de caderno pra escola, tá? E aí, todo o meu trabalho vai ficar focado aqui. Eu gosto de escrever, então eu poderia fazer isso também no computador, fazer um PDF, criar uma pasta, organizar tudo lá. Mas eu gosto de escrever e eu acho que ter um caderno é super gostosinho, assim. Isso é assim que eu vou fazer meu caderno. E nos vlogs, tá? Assim que eu começar a trabalhar e começar a vlogar meus dias de trabalho, vocês vão ver na prática eu usando o caderninho. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo que tem na minha bolsa, os meus materiais de trabalho como professora pra esse ano de 2024. Curte o vídeo se você gostou, inscreva-se aqui no canal se não é inscrito, compartilha esse vídeo aí com seus colegas que vai começar a dar aula esse ano. Você que vai começar o meu estágio, seus colegas que vão começar o meu estágio, enfim, compartilha aí com a galera. E muito também do que eu mostrei aqui, vocês podem usar de ideia pra levar pra faculdade, pra levar pro seu estágio, não só o trabalho mesmo, né, como professora. E a gente se vê no próximo. Tchau! E a gente se vê no próximo.